Essa é a norma. Colega deputado. Deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, Vossa Excelência está trazendo um tema aqui para nós debatermos. E eu, sou do meu querido Estado do Maranhão, posso dizer à Vossa Excelência que quando eu começo a analisar o foco que Vossa Excelência está dando a respeito desse seu pronunciamento, eu chego a doer o meu coração. Falava agora para o Terra, perguntando para ele, deputado Terra, quantos habitantes tem Santa Maria? Ele disse 300 mil. No meu Maranhão, nós temos, por exemplo, Imperatriz, no Maranhão, 210, 220 mil habitantes. E outros municípios de tamanho médio, e nós não temos o corpo de bombeiro, como nós temos em Santa Maria. Talvez seja uma falha do governo estadual, sim, mas vai tirar esse dinheiro de onde? Se não tem dinheiro para outras atividades, para pagar o funcionalismo público, para fazer outro tipo de investimento ou de custeio, como é que nós vamos buscar? Eu bato bem ali no Ministério da Informação, eu bato bem ali no Ministério da Justiça e não encontro nenhum aceno favorável. Ainda agora, por coincidência, eu estava no meu gabinete e dois coronéis da reserva do Corpo de Bombeiro de Brasília, quando sabe que a situação do Maranhão, por diversos municípios, exatamente, deixa a desejar, e é natural, porque não temos, mas aí eles fazem, inclusive, uma alusão a isso que o V. Exª está dizendo, se prontificando a pegar, nos ajudar, no sentido de nós pegarmos aqui a sucata que está colocada no Distrito Federal, se para cá não serve, para lá serve muito mais, porque nós não temos coisa nenhuma. Meus parabéns ao seu pronunciamento, seu pronunciamento chama a atenção do Brasil inteiro, não é só do Rio Grande do Sul. Agradeço as colaborações dos colegas, só engrandecem a minha manifestação.